Sem perder tempo, as manhãs do blog Almoço e Sexto nos dão a dica de como decorar com lousas e quadros negros. Um sonho para a criançada, não é verdade? Vejam! Olá! Estamos aqui para mais uma dica do nosso espaço virtual. Hoje a nossa dica é de como usar lousa ou quadro negro na decoração. Eles que muitas vezes estavam nos nossos quadros de colégio podem ser incorporados à nossa casa. Quartos, cozinhas, salas... A ideia é de usar esse elemento para desenhar, anotar recados, poesias, ou seja, o espaço fica livre para deixar a sua criatividade fluir. Em quartos infantis, por exemplo, é uma ótima opção, principalmente para deixar uma parede ou um cantinho especial para os filhos riscarem e desenharem à vontade. Em escritórios também são bem interessantes para guardar recados. Na cozinha, por exemplo, eles podem servir para anotar as compras do dia ou os afazeres, ou seja, é sempre uma ótima opção. É só deixar a criatividade fluir. Para essas e mais dicas, acesse o nosso blog.